O cara disse que a irmã lá tá ligada, mas a irmã está ligada. O cara que estava no bar, ele disse que a irmã não deu. A história é muito pessoal, não. Ninguém vai, não. Mas ele não vai também, falou que não vai querer. É, não tá bem, né? Não, não, não. Eu quero fumar, morta. Eu quero fumar, morta. Eu quero fumar, morta. Eu quero fumar, morta. Muita gente me dizia que eu não podia. Fuma marihuana por a polícia. Me vale madre, o humo cai por todo o ar. Se tu queres denito, que puedes caerle. Sou o grifo mais escandaloso. De Los Ángeles, Cyprus, peligroso. Encede leño, hola pipa. Pásalo por mi clica, la que rifa. Mota rica, chiva, chiva. Llevando yesca, estou arriba. É algo que eu faço diario. Ao despertar e também todo o dia em meu barrio. Quando me encuentres em qualquer lugar. Saca papeles porque quero fumar, morta. Eu quero fumar, morta. Eu quero fumar, morta. Eu quero fumar, morta. Eu quero fumar, morta. E aí E aí